Cidade com nome de santo, onde o tempo é sagrado, onde tudo acontece primeiro. Pra viver aqui é preciso coragem. Corre, pula, cena, pedala, chama. No mundo animal, o modo de transportar a família é essencial para a sobrevivência. Nós, da Chevrolet, achamos esse fato muito inspirador. Eu vos declaro marido e mulher. Pode beijar a noite. Isso rola muito. Fala aí, elefante. Você que tem memória melhor do que a minha. Usei ou não usei camisinha? Já isso é difícil. Se você transou sem camisinha, faça o teste de AIDS após 30 dias. Ficar sabendo é um direito seu. No batuque desse povo, o xingado tá bonito. Essa terra caprichosa, tem futuro garantido. Na toada do Amazonas, vou fazer a louvação. Todas as cores desse mundo, no fundo é o mesmo coração. É bobo, é rio, é mata, a floresta mandou avisar. O Bradesco tá mais caprichoso, tá mais garantido, tá mais melhor do que a dor. Tem muita gente talentosa nesse mundo. No Brasil, então, nem se fala. Aí a gente pensou, por que não fazer com que tudo isso fosse visto por mais gente? Mas, ao mesmo tempo, é muito gratificante você saber que você ajuda mais de 4 milhões e meio de pessoas por dia. O que move o metrô é a paixão e o esforço das pessoas que trabalham nele. Semana de celulares Riachuelo. Uma semana com ofertas imperdíveis. O que move o metrô é a paixão e o esforço das pessoas que trabalham nele.